Fala aí rapazinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio do nosso Patflix. É isso mesmo, senhoras e senhores, estamos de volta com o Patflix. Se você tá perdido, a gente tá aí do meio pro frim, que é o meu da série. Parece meio pro começo, mas talvez seja meio, não sei. Mas, sejam muito bem-vindos à campanha de Need for Speed Hit. Pra você ver o último episódio, clica no link no topo da descrição que ele foi irado. Aí a gente deu um rolê de fuscão, hoje vamos dar mais um rolê. Ó, aí já tem mensagem aí, liga e aceitou o plano. Beleza, então a gente vai correr com a League, velho. Então já começamos com uma boa notícia aí. Tô vendo que temos duas missões no mapa. Uma das missões aqui é a fronteira jogando indefinidamente, que é pra fazer com o fuscão. Se você não viu o fuscão, se você não construiu, assiste aí o último vídeo. E temos aqui a missão Os Penetras, que é da Ana. Eu tô com o Corvette, porque a missão da Ana já pede um carro 260, o Corvette é 280. O meu plano é pra que daqui pouco tempo, a gente consiga montar um carro 300 mais. Eu não queria pegar o Corvette e jogar ele 300 mais. Eu queria pegar um carro do zero e deixar ele 300 mais. Esse é o plano, mas pra isso eu acho que eu vou precisar de mais dinheiro. Então vai demorar. Lembrando, hoje teve dois vídeos. Isso é importante, hein? Hoje de tarde teve um vídeo na hora do almoço. Hoje foi um dia, né? Como eu fiquei um tempo sem postar em Nidia, eu falei, não, vou dar uma acelerada na campanha. Mas você pode clicar aí nos vídeos, na playlist, e assistir o vídeo que eu fiz à tarde. Certo? Quase perdi a mão aqui. Fiquei preocupado com o volume agora. Não vai ficar muito alto, vocês vão me ouvir. Então, tem o vídeo aí de hoje à tarde do Fusca. Não deixe de assistir, certo? E hoje saiu dois vídeos, mas amanhã, a partir das 19h da janta, tem Need for Speed Hit. À tarde vai ter outro jogo. Eu acho que eu sei qual que é. Vai ser da hora, enfim. No mais é isso. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Não se esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve nesse canal. Ah, não sou inscrito porque eu não tenho conta no YouTube. Crie uma conta. E se inscreva no canal, vai valer a pena. Ou baixe o meu app, não perca. Vambora. É, a galera da League. Eita, moleque! Beleza, a galera da League tá puta. Porque no último episódio, provavelmente eles também estão putos, né? Aí a gente descobriu que a polícia tem um esquema de desmanche de carros. E é por isso que eles aprendem os carros de corrida. Não é pelo bem do cidadão. É pelo interesse próprio, né, mano? Quando o político chega lá e fala que tá fazendo alguma coisa pensando em você, meu irmão, pense duas vezes antes de ver isso, né? Enfim, é isso. E aí os caras tão lá, pelo bem das pessoas. Caramba, a polícia tá roubando os carros e desmanchando. É muito insano. E a gente agora vai ter uma corrida de exibição com o pessoal da League. Eita, e os carros dos caras são brabos. Mas calma aí que eu pego, porra. Vambora. Calmou. Por enquanto aqui eu tô conseguindo mandar as curvinhas bem. Caralho, peraí que os caras são brabos, velho. Mas eu sou mais brabo ainda. Cacete. Filha da mãe. Nossa, sério, velho? O cara me jogou pra fora da pista, mano. O cara da liga, velho. Ih, tem que já tá com três polícia, mano. Nossa, velho. Que sujeira, mano. O cara me jogou pra fora, velho. Na moral. Cacete, velho. Ô, perdi totalmente o foco, velho. A galera da liga é sujíssima, mano. Caraca, faz a corrida, meu irmão. Não precisa jogar ninguém pra fora da pista, não. Que absurdo. Vambora, meu parceiro. O pato de vitoreto, moleque, respeita. Não me tira da pista, não, meu irmão. Que no braço a gente se garante. Vambora. Bom, tudo bem que agora a gente tá tudo correndo em time. Isso aqui não é uma corrida, velho. Filha da mãe, velho. Que ultrapassagem bonita do cacete. Disparei. Mano, o primeiro tá muito longe, velho. Precisa errar. Filha da mãe! Não vou conseguir alcançar aquele maluco jamais, velho. A galera da liga é foda mesmo. Ah, mentira, velho. Eu fui ler a legenda do jogo, mano. Ah, mentira, velho. Não vai dar não, mano. 200 metros, velho. Mas tudo bem, aqui é só um show matchzinho pra gente chamar a atenção da polícia, né? Na real, tá safe. It's gonna be epic! Faltam 500 metros. Oxi, mas... Cadê a pista? Ih, rapaz, vai começar, hein? Ih, rapaz. É uma cilada a bina. É uma binada a sino. Quantas viaturas? Eita, duas polícia atrás de mim, mano. Mano, algum X9, velho. Alguém X9ou a gente, velho. Alguém X9ou a gente, velho. Putz, mano. É sério que alguém X9ou nós, mano? Nossa, velho. O plano caiu por terra, mano. Nossa, moleque. Filha da mãe, velho. Eliminei um policial. Boa, mano. Carro recuperado. Vambora. Calma aí. Deve ter um posto aqui no caminho. Aqui, ó. Vamos tentar mirar nesse posto. Calma. Vamos dar ele se recuperar. Filha da mãe, velho. É muito nível de polícia, mano. Ah, velho. Por que que do nada vem uns bagulho que não quebra, mano? É muito tosco isso, velho. Ah, você é muito tosco isso. Sério, mano. Usaram o inibidor contra eu. Contra mim. Velho, se eu bato com a frente do meu carro na traseira deles, eu dou uma arregaçada no carro dos caras, velho. Vamos mirar nesse outro posto aqui, ok? Trouxa. Nível 4 de pressão, irmão. Corre mais aí, trouxão. Ih, ele tá na cola ainda. Mano, impossível, velho. Impossível. É viatura sem fim. Não tem mais conserto, velho. Lascou. Vamos pra cá. 5 de nível de pressão, mano. Não vai dar, velho. Já era, mano. Sem condições. Meu carro vai quebrar, velho. Nossa. Olha isso, velho. Tem condição, não. Vai quebrar meu carro. Nossa, eu joguei pra água, mas eu precisava ter mais... Mano, missão fracassada. Eu tenho que... Velho, vocês viram isso? Que bagulho impossível, mano. Meu amiguinho. Vamos ter que tentar de novo, velho. Beleza, eu queria falar que assim que eu parei, né? Eu falhei e voltei. Aí eu tirei uma viatura do meu caminho e fiquei despercebido. Eu acho que o jogo, tipo assim, ele quer te fazer falhar uma vez. Pra aí você, entendeu? Pra aí eles entregaram o jogo e você fala, nossa, não sei o quê. Mano, eu acho que eu mandei até bem pra caramba, mano. Eu puxei um blindado pra cima de mim. Vamos lá pra garagem. Tipo, comecei, mano. Aí eu tinha uma viatura, eu bati nela lá que aí ela rolou e acabou. Cara, eu preciso colocar armadura nos meus carros, velho. Olha o sentido, mano. Tá maluco, mano. Tá maluco. Os caras colocaram um blindado atrás de mim, filho. O blindado veio batendo de frente com o meu carro. É surreal. É surreal. Tudo bem. Olha quem se esnovou. Lucas! Não, 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 não. Ei, 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 ei. Você está bem? Fala com você. Fala. Fala com você. O que aconteceu? Quem fez isso? Isso seria eu. Mano, eu não sei o que você está tentando fazer aqui, mano, mas... Vamos agora. Põe para cima, Sarkart. Eu estou apenas começando. Por favor. Ele não tem nada a ver com isso. Ele não pode ajudar você. Não tem nada a ver. Você sabe, eu ouviu que seu irmão foi um verdadeiro dolor e o culo no passado. Mas você... Mas você... Fala. Deixem ele fora de mim. Isso é sobre mim. Oh, eu sei. Confira-me, eu sei. Tem muita culpa de culpa para ir ao lado aqui. Só muita culpa. Você também. Você está chegando com eu. Eu estou muito desculpada, Luca. Eu estou muito desculpada. É tudo bem. Ei, eu não vou pedir mais de novo. Não. Por favor. Onde você está levando eles? Nós estamos indo para a estaciona e um pouco de conversa. Você se senta bem. Eu vou voltar para você depois. Nossa, velho. E agora, mano? O que está acontecendo com esse roguito? Háblate, háblate. Mano, maneiro. Estou gostando. Estou envolvido com a história do G2Games. Vamos passar por isso. Eu vou voltar para o G2Games. E eu quero saber quem. Nós não estamos dizendo nada. Você acha que eu estou jogando? Dizem-me. Você quer saber quem está jogando o G2Games? Nós não estamos dizendo nada até que você deixe-nos ir. Você vai falar, porque eu vou fazer você falar. E aí você sabe onde eu estou? Voltando para o irmão do G2Games. E eu vou ver como difícil ele é quando eu trago aquele garaje do G2Games. E aí? Boa, mano. O Lucas veio, velho. Ele veio para o G2Games. Ele jogou o camara no carro da punícia, meu irmão. Respeita. Camaro bolado. Vamos embora. Ah, a garota está com provas. Cê é louco, moleque. Pressão 4, leque. Cê é louco. Não, tem um posto aqui atrás já, ó. Não, tem um posto aqui atrás já, ó. O que? O que? Mano, o carro está destruído, velho. Ah, olha que bugado. Agora é a torres que vai atrás da gente. E foi ela que aguentou os caras, né? E foi ela que aguentou os caras, né? Qualquer polícia que ele me leva, mano. Mal carro é maneiro, hein? Anda bem, anda bem, ô bichinho. Não derrapa, não derrapa, não derrapa, não. Tentei driftar, não derrapou, não. Liberamos a oficina, velho. Isso é louco. Eu deve ter ido por aqui um milion de vezes. O que é esse lugar? Ele tem uma garagem secreta, né? Luka, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu não perdi, mas eu sempre estava empurrando, sabe? Então, a polícia desciou. Me deu. Me deu hora para o meu telefone. Papi respondeu. Eu estava preparando para uma luta, pensando sobre o que eu ia dizer. Para a primeira vez, não gritava, nada, nada, só silence. Eu estarei um, e três horas depois, eu estou ainda esperando. Eu me lembro que ele estava me deixando lá para respirar, apenas fazendo-me sofrer. Eu passei toda a noite na sala de abertura, pedindo o nome dele, desejando todo tipo de coisa sobre ele, apenas por deixar-me lá. Puta, que pesada a história, hein, mano? Nossa, que pesado, velho. Nossa, que pesado, irmão. Você está maluco. Desculpa, eu nunca me disse. Você está carrendo isso todo o tempo? É muito difícil não. Luka, você não pode me culpar. Não é sua culpa. Se eu tivesse parado antes, se eu tivesse ouvido... Não podemos voltar. Você está aqui conosco, agora. Isso é o que importa. Não. Não. Nossa, foi muito pesado a história. Tem um Porsche ali, uma Ferrari. Mas é um Porsche. Shard, eu preciso tentar pausar essa cutscene. Eu tenho certeza que eu não vou deixar ele. Você está? Gente, eu precisei pausar porque chegou uma comida lá embaixo. Eu fui buscar, mas vamos voltar de onde paramos. Nós vamos. Se nós vamos pegar eles, o que o que eu posso fazer é garantir que temos os pneus para fazer. Oh, sim. Sim. Agora nós estamos falando. Acho que isso é parte do plano. Mersa tem um pouco de nós aqui. Mersa tem um pouco de nós aqui. Tem que ser mais show do que o todo. Tem que levar ele e mostrar para a língua que nós não tínhamos nada a fazer com isso. Oh, ****. Nós temos que cacar isso. É tudo que nós temos. Vamos ver. Mersa tem um gato? Eu vou pretendia que não ia ouvir isso. Oh, você tem uma ideia melhor, Genius? Eu tenho. Espera aqui. Corre, corre. Queridos, é o seguinte. Rolou essa cutscene aí, certo? Aí eu gravei uma corrida off-road com o Fusca. Mas o áudio da gravação bugou. Eu só vi isso depois que eu terminei de gravar. Não dá para repetir a corrida. Não rolou cutscene, não rolou história. Rolou somente mais uma corridinha de boas com o Fusquinha. E eu não vou conseguir fazer, tá bom? A única coisa que eu falei a mais nesse vídeo é que amanhã, às 19 horas, tem outro episódio. Eu queria agradecer todo mundo que assistiu. Ficou um pouquinho mais curto porque a gente perdeu a sua última corrida. E como eu falei, a meta é amanhã. Se não amanhã, no final do vídeo é amanhã. Talvez no começo do próximo. Não sei. A gente já está pelo menos com um carro 300, 320 ali. Eu vou dar uma gradada em off. Vou tentar puxar um pouco. Talvez roda até em live, hein? Amanhã à tarde. Será que será legal? Pode ser. Enfim. Então, talvez eu libere... Na verdade, talvez não. Uma coisa que eu preciso é ganhar dinheiro e reputação para a gente chupar um carro. Comprar um carro novo e upar ele até 320, 340. Talvez eu faça isso com o Mustangão. Mas você pode deixar aí nos comentários e ver que carro você gostaria que eu fizesse isso. Tá bom? Queridos, eu vou parando por aqui. Está rolando uma treta aí no chat. Alguma coisa de rato. Sei lá. Ratazana. Whatever. Mas é filler. Enfim. Espero vocês no próximo episódio. Tamo junto. Valeu pelo apoio. Eu descobri por essa última corrida. Foi um bug no sistema. Um beijo. Até a próxima live. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau.